Música Já não consegui entender De que a mão pra valer Diz que agora é tanto país Que já não liga mais Que diz que o mundo tem que ficar Pode brilhar Tá buscando a isso e sabe que eu não vou encontrar Tentando achar, achar e tirar Música Quero esquecer Música Matando nossa história Música 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 Dirigir o que é isso Vai me virar o que vai A tua vontade afetar E outra loucura Eu não vou achar de arruinar Vai esquecer A tua vontade 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL